E o telefone do sucesso é 98992519438 Talita, não importa onde você está Talita, eu preciso de você Hoje eu estou aqui sozinho Ai, que saudade de você Mas que saudade de você Mas que saudade de você Talita, você partiu Nem me avisou Talita foi embora e me deixou Eu agora estou aqui sozinho Sem carinho e sem amor Sem talita e sem valor Sem talita e sem valor E o telefone do sucesso é 98992519438 Talita, não importa onde você está Talita, eu preciso de você Hoje eu estou aqui sozinho Ai, que saudade de você Talita, eu preciso de você Mas que saudade de você Talita, você partiu Nem me avisou Talita foi embora e me deixou Eu agora estou aqui sozinho Sem carinho e sem amor Oh, 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 oh Sem Talita e sem valor Oh, 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 oh Sem Talita e sem valor Volta, Talita Aonde você estiver Tô esperando por você Eita, raparilheiro do meu Brasil Essa aqui é pra você, garoto Viva! Tanto funda, aqui é Pedro Cardoso Meu coração é vagabundo Não sabe o que ele quer Ele só gosta de dinheiro Não se amarra em mulher Meu coração é vagabundo Ele não sabe o que ele quer Ele só gosta de dinheiro Se amarra em mulher Fim de semana é no piseiro Rodeado de mulher Tem a loura e a morena Ele não sabe o que ele quer Fim de semana é no piseiro Rodeado de mulher Tem a loura e a morena Ele não sabe o que ele quer Ele só gosta de dinheiro Meu coração é vagabundo Ele não sabe o que ele quer Ele só gosta de dinheiro Não se amarra em mulher Meu coração é vagabundo Ele não sabe o que ele quer Ele só gosta de dinheiro Não se amarra em mulher Fim de semana é no piseiro Rodeado de mulher Tem a loura e a morena Ele não sabe o que ele quer Fim de semana é no piseiro Rodeado de mulher Tem a loura e a morena Ele não sabe o que ele quer Meu coração é vagabundo Ele não sabe o que ele quer Ele só gosta de dinheiro Se amarra em mulher Meu coração é vagabundo Ele não sabe o que ele quer Ele só gosta de dinheiro Não se amarra em mulher Fim de semana é no piseiro Rodeado de mulher Rodeado de mulher Tem a loura e a morena Tem a loura e a morena Ele não sabe o que ele quer Meu coração é vagabundo Ele não sabe o que ele quer Ele só gosta de dinheiro Não se amarra em mulher 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 Não confunda, aqui é Pedro Cardoso